A ver tropa do cheiro é meu, você que é novo no canal, já se inscreve, deixa o like e compartilha, nesse canal tem 3 vídeos por dia, é 13 horas, 14 horas e 18 horas, e também não esquece de passar lá no insta do canal, está na descrição, tamo junto a nova, bora pro vídeo tropa, tamo junto. O canal Joclipes já deixa o like, se inscreve, tem um sininho, vá pro tropinha, Joclipes apelão, é nóis. Tomei até um susto ali rapaziada. Justiceiro da Porsche, para que é ele, sério. Ah mano, vai tomar no cu, velho. Opa rapaz, você tá bem aí? Tô porra nenhuma, tá uma desgraça essa cidade hoje, meu filho, tá desgraça. Não, relaxa, onde é que o senhor tá sentindo dor? Poxa, tô corpo todo homem, tô todo quebrado. Tá bom, mais ou menos aonde aqui, no joelho, se eu tô vendo que tá um pouco ruim. Ah, e aí, onde tu tá pegando aí, na bermuda da discoteca aí, ó. Ah não, então tá bom, então. Calma aí. Isso foi um tiro? Foi um tiro. Foi uma lapada. É muito grave aí, doutor? É um pouquinho, mas, sei lá, acho que já tá indo, já vou tá aplicando. Não dá pra ir, sim. Vou tá aplicando aqui na, no senhor, no senhor. Não, não. Olha, filha. Ali, ó, tá cuidando ali, pô. Aqui, ó. Tem alguém deitado aqui? Opa, peraí, que eu vou chamar um médico ali pra vocês. Vai lá, vai lá, meu irmão. Nem fudendo. Caraca, tá sem médico aí, no bagulho? Então, boy. Não, eu tô aprendendo a laçar carneiro, calma aí. Qual é, cara? Pera aí. Tá, 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 tá. Aí, médico. Ô, seu polícia, você poderia fazer um favor pra mim? Eu posso falar. Tá, sugado aqui na minha... Que isso aí, irmão, ó, baixaria aí. Ó, o Dark, Joe, ó, o Dark, Joe. Ó, o Dark é meu ovo. Ah, não consigo deitar nessa porra. Eu também não consigo não, mano. Tomar no cu, João. Oxe, vai tomar no cu, vai pra casa de caralho, pô. Opa, suave, meu mano. Tô comprando um diamante pra pôr no anel ali, de uma mina ali. Você tem aí, mano, pra vender? Pô, você tá falando com o cara mais bravo dos diamantes. Você precisa qual? O diamante mesmo. O top, o mais top. Tá bom. Pra, ó, na promoção, mano, tá 180, né, o Dima, tá ligado? Mas hoje, como tá na Black Friday, eu tô fazendo a 330 pra você, meu príncipe. Peraí. É 180. Isso, isso, isso. E na promoção vai pra 330? É, o nome já diz, promoção. Que promoção do cara é essa, irmão? É, exclusivo, só hoje. Amanhã é volta. É de fuder, né, boy, né, não? Fala aí. É pra tomar no cu, esse bolo de vizinho, meu irmão. Não, 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 não. Puta que pariu, irmão. Faz 150 mil aí pra mim, mano. Tô quebrado mesmo. Nossa. Vai sobrar 50 mil no banco só, velho. A gente mereceu seu serviço, cara. Caralho, ele abaixou um preço absurdo, velho. Não, o mais top aí, 150 mil, mano. Os caras tá vendendo por 180 aí, pô. O cara da Galaxy lá, velho. Ah, seu cu só tem o que fornecer esse preço. O Alvinos Esquilos tá vendendo por 180 mil. Ah, deixa eu te falar uma parada aqui, mano. Dá uma sugada aqui na minha rua. Não, não. Eu acho, mano, que... Tipo assim, eu posso te passar, na real mesmo, é 180 mesmo, tá ligado? Não vale não 150 aí, mano? À vista, no débito? Eu vou ter que ligar pro teu chefe mesmo, né? Por quê? Eita. Hein? Vai tu parar de fazer essas gracinha? Qual é, cara? Não, papo real. Oprimido? Aí, nobra. Não, é você, pai. Você tava com o meu aí? Porra, tá de sacanagem, pô. Quem é na voz aí? Não, depois é o extraque-deia, pô. Cheio de polícia aqui. Quem que é na voz aí? É você, pai. É você, pai. É você, pai. O cara é meio familiar, entendeu? Sua irmã do Spike. Ah, que Deus. E aí, Boltz? Oba. Que milagre você por aqui? Você é meu pai. Você é meu pai. Você é meu pai. O cara é uma engraçadinha por aí. Você sabe que você é meu pai. Ah, entendi, entendi. Ô, pai. Rapaziada, eu acho que aconteceu alguma coisa errada aí, hein? Representei você aí, viu? Lojinha 1x4 agora, viu? Levei, pai. Levei, pai. Já levei, pai. Galera, eu acho que aconteceu alguma coisa, viu, mano? Ó, tá me calomeando aqui, pai. Menor, deu tecão nesse menino, passou dois minutos. Não, mas eu ganhei. Mas eu ganhei. Eu não caí. Isso aí fala pra caralho esse deitado. Aí, macarinha. Meu bem. Prova! Nossa. Chegou a Lara. Meu Deus. Aí eu não aguento não, velho. Onde o senhor está? Galera. Ah, como o senhor está? Descalço. Ah, tô bem. Galera, eu acho que aquele cara era hack, velho. Realmente tem um hack no servidor, mano? Não vou te falar nada não, viu? Mas o cara tem que ser muito doente pra fazer uma parada dessa, mano. Não, não, mas peraí. Ô, pai, ô, pai, peraí. Eu aprendi um tal de neto aí, entendeu? Aí eu falei pra ele que você era meu pai. Aí eu perguntou cadê minha mãe. Aí eu falei que eu não tinha mãe. Aí ele falou que você matou minha mãe. É verdade isso aí, cara? Vixe, vixe, mano. Ele falou que você é meio estressado. Nem fudendo, velho. Tamanho de papo, sem as três pezinhos. Ih, caralho, mano. Que papão, hein? Caralho. Ô, Flavinho do pneu, chega aí, irmão. Opa, cadê você? E aí, aqui, 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 com a mão levantada aqui, a hiena aqui, porra. Ah, e aí, hiena, suave? E aí, vamos negociar, irmão. Ô, mano, pra você, mano. Não, na real, mano. Eu tô te vendo aí, caralho. Não, pra mim, seu filho, você vai ter que cobrar 100 mil, meu, cara. Vem perto do seu rapa, não atrapalhar a doutora ali, mano? Mas... Não tô acreditando nisso. Vem aqui, senão, a doutora... Ô, seu polícia, faz um favor pra mim. Oi, pode falar. Não, não, não. Não vou fazer nada, não. Fica quieto aí. Não, eu tô brincando. É só porque eu tô querendo prender um bandido? Tem como você prender um bandido pra mim, mano? Que bandido? No momento, eu tô resolvendo um caso de família aqui com meu pai, entendeu? Não, porra. Que que acontece? Hoje mais cedo, uns caras me ameaçou aí, tá ligado? Meu bem. Quem que ameaçou? Mano, eu não sei se o senhor conhece, mas ele é primo dos dois gordinhos, tá ligado? Primo dos dois gordinhos? Isso, isso, isso. Sabe quem é? Eu vou ajudar inicialmente aqui, tá bom? Quem? Eu sei que é zero. Vai quem que foi? Vai, fala, vai, fala. Não vou estragar essa piada. Pode falar quem que era. Porra, já passamos dessa fase já, né, pai? Vai, não. Pode falar, vai. Vai, vai, fala. Como na segunda guerra, ok? É... É sério isso, cara? Eita porra, Júlio. Nada, não. Oh, eu não faço não, pelo amor de Deus. O que? Tô brincando, mano. Oh, mas eu fiquei sabendo que tu tinha sido promovido pra delegado, caralho. Ah, não. Começa. Ah, o que aconteceu com o senhor? Onde eu tô, doutora? Eu. Onde eu tô? Na lagoinha. Não, não. Você tá no centro, mas é de frente. Onde eu tô, doutora? Não, meu bem. Você deve estar usando algum torpecente. Ah, sim. O que aconteceu com o senhor, meu bem? O que aconteceu com o senhor, meu bem? O doutor é o seguinte. Eu tava fazendo a rota da empresa lá com os meus amigos. Daí, quando eu desceu o carro, a porta me atropelou, entendeu? O senhor já prendeu uma porta? Tem que prender essas portas, ainda mata todos os outros. Ô, pai. Ô, pai. Ô, pai. Ô, pai, tá aí? Ô, pai, dormiu, viu? Na maca. Dormiu? Eu preciso contar uma coisa pra ele que aconteceu, mano. O que que aconteceu, chefe? Que eu tô seguindo os passos dele, tá ligado? Aham. Primeiro eu tô na polícia, daqui a pouco eu saio. Não, meu bem. Sabia, sabia... Opa, ô, moça. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Esse aqui, ó. É você? Aí, você sabe qual... Bonitão. Caralho. Da balanchita aí. Doutor, eu só tô com conjuntivite só, doutor. É, por isso que eu tô tampando o olho. Ah, entendo. Você ouviu o que eu falei aí, ô? Entendo, mas bem. Eu vou cuidar de você, tá bom? Tá bom, obrigado. Aí, de vez em quando, vermelha tudo, aí eu bato a cabeça. Porque eu sou doido mesmo. Aí você bate a cabeça. Isso, eu bato a cabeça. Não olha no meu olho, não. Uma coisa de cada vez, ok? Você vai pegar também. Não, não, pode deixar. Eu não vou olhar, ok? Eu tô usando o lugar também. Só se você me assumir de volta... Oi, pode falar. Fica bem, tá? Tá bom, obrigado, viu, mente? Nada. Eu sou a doutora Lara, ok? Tá bom, doutora Lara. Daqui a pouco eu venho falar com você, pai. Ô, polícia. Peraí, peraí, o seu polícia. Você não foi atendido? Ainda não, doutora. Tá logo, pai. Ah, então eu vou atendido. O senhor tá sentindo o quê? Você quer meu número? Mano, você tá ligado que eu sou bandido, tá ligado? Não posso ficar passando meu número pra qualquer um, entendeu? Se é bandido, então anota o meu aí. Um, cinco, sete, um, cinco, sete. Quem é bandido aqui? O senhor é bandido? Eu vou ligar pro meu namorado ou o coronel Red? Não, não, moça. Calma aí. É porque eu sou ator, tá ligado? E aí eu tô atuando pra uma peça nova. Chama Tropa do Leite. É. Aí, Tropa do Leite. Aí a gente... Eu tô representando o bandido saquinho. E aí eu sou um bandido do saco, entendeu? E aí é isso. A Tropa do Leite é quase uma versão do Tropa de Elite, só que com uma versão com leite, entendeu? Então tem aquele leite que nunca morre, que é o Longa Vida. Tem o leite de passarinho, né? Que é o leite dos nin. Tem o leite que os caras da Caracolândia adoram, que é o leite em pó. O leite em pó? Isso, isso, isso. Tem... Então, tipo assim, nós vamos representar o Tropa de Elite, só que com uma versão tropa do leite, tá? Entendo. E aí, é isso. Leite hoje, leite amanhã, leite pra sempre. É, mas o senhor não precisa mais de leite, tá? O senhor já é bem adulto. Opa, muito obrigado, viu, senhora? Obrigado. Ai, seu polícia. Você sabe qual a... O que que meu pai e minha infância têm em comum? Oi? Oi. O quê? Beleza. Você sabe o que que meu pai... Pera de mexer o saco! Ô, polícia. Oi. É... Você sabe o que que meu pai e meu peru têm em comum? O quê, cara? O quê, cara? Os dois sumiram na infância. Nossa, cara, isso aí é pesado, viu, cara? Isso aí é pesado demais. Meu Deus, é sério isso, velho? Ah, não, eu tô indo embora depois dessa, né? Mas, irmão, tamo junto. Pode correr aqui dentro, não, mano. Eu tô ligado, eu tô ligado. Não, por que você tava correndo? Você tava apressado? Sei lá. Tá tentando fugir de você, bicho. Não, não tem como você fugir de mim. Aonde eu volto, ó? Maravilha. Boa, o cara parou lá embaixo. Oi, Steve. Opa, mano...